Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ismael, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Depois de tanto tempo assim, vou trazer um vídeo relacionado aos comentários que tenho visto nos vídeos perguntando um aparelho bom e um aparelho barato, porque com a disparada do dólar, o HTV e o BTV, que são os tops de linha, tops, 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 subiram um pouco o seu valor e a galera quer um aparelho mais em conta, que seja bom, que não traga dor de cabeça e nem dificuldade na sua utilização. Lembrando que esses dois aparelhos são os tops de linha, tanto o BTV quanto o HTV. Não caia em preços mirabolantes que eu vejo na internet, isso aí é golpe. Eu vi ontem mesmo um anúncio patrocinado de um HTV 8 por R$ 599. Pessoal, tenha dó do seu dinheiro, não caia nesses golpes aí, não existe Papai Noel acima dos 18 anos. Vocês sabem disso, não existe. E quem acredita nos 18 anos ainda já está fora da realidade. Mas nesse vídeo aqui nós vamos estar falando do Head On Max. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve, segue nós aí nas redes sociais para que você receba mais conteúdo sobre o mundo do IPTV e as TV Box. Se você já quer adquirir uma TV Box, um receptor, algum produto importado, loja da Joy Space, primeiro link na descrição, você vai ser direcionado ao site da Joy Space, onde você vai poder calcular fórmulas de pagamento, tanto à vista quanto parcelado, e também o frete para a sua região. É enviado para todo o Brasil. Como eu disse no começo do vídeo, livre-se de golpes, loja há mais de 5 anos aí trabalhando junto com você. Então vamos lá, o aparelhinho seria esse, a caixinha é bem pequena, vem duas caixinhas, uma caixinha com um acessório, controle, cabo HDMI e a fonte, e outra do aparelhinho solo. Ah, muitas pessoas perguntam, Ismael, por que meu aparelho não vem com esse plástico aqui? Pessoal, esse plástico aqui nada mais é que uma mera nada, porque quem quer dar golpe, pega um plástico e passa secador. Nós abrimos por quê? Porque nós colocamos um selo de garantia da Joy Space. A Joy Space dá garantia, damos garantia dos nossos aparelhos de 90 dias seguindo o código do consumidor. Agora, a questão dos canais de TV, que é um extra das TV Box, isso aí não tem garantia em loja alguma. Quem fala que tem, é porque quer o seu dinheiro. Então vamos lá, esse aparelhinho aqui é um aparelhinho de 2 GB de memória RAM, 8 GB de espaço interno, possui um processador CodeCore Cortex A53, tem um Wi-Fi integrado e o Android é o 10.0. Na parte de filmes e séries, o VOD, o HUD, ali nós temos muito conteúdo disponível para você que vai facilitar a sua vida monetária, porque você vai deixar de pagar plataformas de streamer, porque ali tem todo esse conteúdo separado para você, sem mensalidade, sem anuidade, sem custos adicionais. Somente o valor do seu aparelho. Também tem os canais disponíveis ali para você, sem custos também adicionais, sem mensalidade, sem anuidade, tudo liberado. É um aparelho que desbloqueia tudo para você. Tudo que é via streamer vai ter no seu aparelhinho, aonde você vai trazer economia, vai trazer conteúdo e variedade para a sua casa. Ele é um aparelho relativamente pequeno, comparado a alguns aparelhos maiores, por quê? Porque quanto menor, menor é o valor que você paga, porque quanto mais material tem no aparelho, maior é o custo. Ah, Smile, mas por ele ser pequeno ele vai esquentar muito. Não, eles aumentaram a placa do dissipador de calor, ele possui duas saídas USB, uma saída para cartão de memória, entrada para cabo de rede, AV, HDMI e energia. O controle dele é um controle por infravermelho, então você tem que apontar o controle para o aparelho para poder utilizar. Não adianta você fazer que nem aqueles bluetooth que você aponta para trás e ele funciona na frente. Tem que apontar para o aparelho. Como vocês podem ver, o controle é muito simples e fácil de utilizar. Não tem dificuldade, tem alguns recursos e atalhos no próprio controle onde facilita a sua vida. Esse aparelho você vai encontrar todos os canais que você deseja. Telecine, TVO, Premiere, o Combate, UFC, Cartoon Network, Nickelodeon, canais adultos também que não está na grade, você tem que ir lá na configuração para liberar ele, mas tem sim grade de conteúdo adulto, é vitalício segundo a fabricante, assim como o Head Oni. O Head Oni no começo da sua vida não era vitalício, mas não estava sendo vendido, até que o momento que a loja fabricante, que é uma loja que importa isso, é uma loja lá do Paraguai que nós sabemos quem é, que importa esse aparelho, eles viram que não estava vendendo e falou que se tornaria vitalício. E desde então o Head Oni 1 ainda não se paga nada sobre ele e esse Head Oni Max, que é uma versão atualizada, com dissipador de calor maior, com alguns record software, um pouco melhorado do que a última versão, também não tem mensalidade nem anuidade, segundo a fabricante, é vitalício. Mas nós bem sabemos como é esse vitalício. Vitalício é até quando vende, pessoal. Se o aparelho está na boca do poço, se o aparelho está sendo comercializado, se o aparelho está sendo vendido, se o aparelho está gerando receita, lucro, money, ele vai continuar vitalício. A partir do momento que esse aparelho não estiver bem das pernas, dando aquela capengadinha, vai aparecer uma cobrança, vai aparecer uma mensalidade, uma venda de gift, alguma coisa do tipo vai ser feito para que esse aparelho funcione para você. Aí eu recomendo, dos aparelhos custo-benefício de streamer, esse aqui é o número 1. Ele bate em X Plus, ele bate em Unitv, ele bate em vários, porque o sistema dele é liso, fácil de utilizar, o conteúdo é bacana, ele se assemelha muito o seu layout, os seus canais com o aparelho do BTV, então é muito bacana você ter na sua casa. Eu não posso mais mostrar os aparelhos funcionando na TV, aqui no YouTube, aqui nesse canal. Porém, eu tenho três links na descrição, WhatsApp, Telegram, Instagram, aonde você pode solicitar o aparelho funcionando na TV para você ter certeza da sua compra, para você ver como o aparelho funciona, para você ver como é o layout desse aparelho, para que você não tenha dúvidas de receber o aparelho conforme as suas características que você deseja. Porque seguindo as diretrizes, nós vamos ter muito mais conteúdo aqui por muito mais tempo. E lembrando, não se esqueça de acompanhar a JoySpace, seguir os preços nossos lá no site da JoySpace para você também evitar os golpes. Porque como eu disse para vocês, quem está vendendo HTV a R$599,00 no Pix? Fala para mim, compramos um caminhão de HTV se for real, tá bom? Mas não é, galera. Então tem que ficar esperto, tem que comparar preço, tem que ficar ligeiro, não pode ser ganancioso, porque ganância só toma golpe, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima. Falou, tchau, tchau. Fui.